A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Se você discorrer este capítulo, verá que a transgressão e o pecado eram uma consagração visando competição soberba. Eles estavam se consagrando para buscar a bênção para os seus interesses aqui dessa terra apenas, fazendo campanhas para buscar vitória e milagres, jejuando para depois, com soberba, pegar o microfone e se comparar com os outros, julgar os outros, bater nos outros, serem arrogantes no microfone. Aqui mostra a consagração, o jejum que Deus não aceita. Eu tive um sonho de ontem para hoje, que com certeza é uma revelação. Uma jovem estava conversando comigo e ela disse a mim assim, nós fizemos uma consagração, o grupo de jovens fez, para que Deus operasse no culto. Eu já sou contra grupos, eu acho que não tem que ter grupo de jovens, grupo de casais, grupo de mulheres, ainda mais se for com atividades pagas, com cantina paga, eu sou totalmente contra porque isso não está na Bíblia. Grupo já divide o corpo, o corpo não tem que ter divisão, é todo mundo junto. Quando Paulo foi pregar lá para os gentios, a primeira vez, você pode ver isso em Atos, que estava lá o pai, a esposa, o filho, a filha, todo mundo, eles olhem, eis aqui que estamos aqui, o senhor enviou um anjo para falar com ele, né, Cornélio? E ele veio e, Pedro lá, chegou lá, e foi pregar o evangelho, irmãos, a Bíblia diz que estavam todos, eles estão todos aqui, eu, minha esposa, meus filhos, toda a família. Então a palavra de Deus é acessível no espírito, não tem esse negócio de separação. Mas, no sonho, era assim, essa jovem dizia para mim assim, eu fiz uma consagração com os meus irmãos e esperamos que Deus operasse no culto. Chegou o culto, não aconteceu nada. Aí ela quis passar como se eles fizessem tudo certo e que Deus tenha falhado de confirmar. querendo passar para mim como se Deus tivesse falhado, que eles tivessem feito tudo certo. E no sonho, que era mais uma revelação, o senhor falou assim, dentro de mim, no meu espírito, pergunta para ela como é que foi essa consagração. Aí ela abriu a boca e disse assim, com tendas e arrogância. Meu Deus, bem isso que nós estamos lendo aqui no capítulo 58. Era uma consagração onde um queria ser maior que o outro, mais usado que o outro. Um comparando o mover dele com o mover do outro. Sabe aquele culto que compara-se com outro culto? Aí ora, só pelaquela reunião ou aquela igreja local. Sabe quando se faz facção? Isto é diabólico. Quando a pessoa começa a orar só por aquilo que ela está fazendo. O senhor diz, olha, se interesse pelo que os outros estão fazendo, não só pelo que vocês estão fazendo. Quando a gente expande a visão, a unção aumenta. E saiu da boca dela, saiu da boca dessa menina, essas palavras que ela não queria dizer, mas é como se ela tivesse que ser sincera. Aí eu disse para ela, está vendo? Você falou que foi Deus que falhou. Mas essa consagração Deus não recebe. Vocês estão se consagrando com soberba. Com o interesse de usar o Espírito Santo ao invés de serem canais. Quantas vezes o avivamento começa e as pessoas começam a achar que é a oração delas. Mas a oração delas já é o avivamento. O fato de elas conseguirem estar nas lives, orar, não mostra que elas são melhores que as outras pessoas. Mostra que elas estão avivadas. Porque só uma pessoa avivada tem prazer na palavra do Senhor, na oração, em ouvir esses áudios. Então isso não provoca o avivamento. Isso já é o avivamento. Não é que nós vamos orar e jejuar e Deus vai dar o avivamento. O fato de nós estar orando e jejuando já mostra que o avivamento começou. Ele coloca o querer efetuar. E o avivamento não tem a ver conosco. Mas não é porque nós oramos, não é porque nós jejuamos, não é porque nós adoramos. Não, 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 não. É porque Jesus morreu e deu o seu Espírito para nós conseguir crer e praticar essas obras. Devemos tudo 100% a Ele. A Ele é toda a honra e toda a glória. Geralmente quando acontece um mover, o inimigo quer colocar crédito nas pessoas. A dominação é melhor que a outra. Aí aquela dominação começa a se comparar com as outras igrejas do bairro. Ao invés de usar aquele avivamento, para avivar as outras igrejas também. Ir lá pregar gratuitamente. Eu sou disposto a pregar gratuitamente qualquer igreja do meu bairro lá. No Pilarzinho que me chamarem. Se for gratuito. Se tiver campanha, não me chamem. Se tiver campanha da Arca, do Envelope, não me chame. Mas se for algo gratuito, sem inscrições abertas a todo o povo, pode me chamar que eu pregue qualquer igreja. Gratuitamente. No dia que não tiver culto nas Gerados. Então nós estamos aí para ajudar. Quando nós abrimos a igreja Gerados pela Graça, nós escrevemos que a igreja Gerados pela Graça não é melhor que as outras. Nem foi feita para competir com as outras. Mas sim para lavar o pé dos últimos. Somos servos dos servos. Para cooperar com outros ministérios gratuitamente. Então o avivamento não é para ficar em quatro paredes. Mas é para ir para o planeta Terra. Primeiro Pilarzinho. Depois Curitiba. Depois Brasil. Depois até os confins da Terra. O que vemos então, meus amados irmãos. Que nós temos que compreender que a alma generosa prosperará. O que Deus nos dá é para repartir. E quando nós repartimos, Deus multiplica. Nós vemos que quando a pessoa é avarenta, mesquinha e espiritual. Ela diz que o avivamento vai ficar só na nossa igreja. Nossa igreja é melhor que as outras. O avivamento está acontecendo porque nós somos os melhores. Porque nós somos de consagração. Porque nós somos os mais santos. Isso acaba extinguindo a chama. É o que nós lemos aqui em Isaías 58. O inimigo insufla, soubera, barrogância, divisão, heresias, facções, seitas. Não, queridos. Tudo que Deus nos dá é para servir todo o corpo de Cristo gratuitamente. O que vemos então é que quando nós somos generosos com o que Deus nos dá e somos fiel no pouco. Deus multiplica um são. Mas quando começamos a achar que somos melhor que os outros. Ou fazemos coisa para a vanglória, para ganhar dinheiro, para se aparecer. Para julgar os outros ou se comparar com os outros. Acabamos com o avivamento na casca no começo. Além desses perigos que tem da soberba, da comparação, das facções, né? Dessas coisas que vêm pelo orgulho e soberba. Tem também o que o inimigo tenta para acabar com o avivamento. Enviando ananias safiras, escândalo, joio. Pessoas que fazem exageros e colocam culpa no ministério. Pessoas que começam a gritar e fazer arruaça para dizer que o movimento é uma bagunça. Mas na verdade são pessoas ensufladas que entram no meio do avivamento para causar escândalo. Eu me lembro uma vez que nós estávamos orando bastante. Isso aí em 1993, mais ou menos. E Deus mandou um avivamento tão grande ali na Falando de Vida. Então, num culto havia muita manifestação de cura e libertação. E entrou uma mulher lá e o demônio pegou ela e ela caiu. Ela caiu e demoniada. E o pastor, esposo da pastora Maria Garcia, a Genor Garcia, um homem de Deus, que já está na glória. Um homem muito abençoado. Muito querido demais. Muito benço aquele homem. Deixou saudades a Genor Garcia. Ele foi lá, queridos, e pôs a mão na mulher. A mulher manifestou. E aí ele expulsou. Ele estava muito ungido. A mulher ficou tão furiosa. Ficou tão brava. Ela abriu os olhos e disse, o que vocês estão fazendo? Eu vou processar essa igreja porque vocês me jogaram no chão. Está vendo? Então o diabo se assusta com o avivamento. Mas não processou a igreja nada. A igreja cresceu. A igreja foi abençoada. Mas você veja que então o inimigo se desespera com o avivamento. É preciso prudência. É preciso muito cuidado. Então eu tenho muito carinho ali pela igreja falando de vida. Onde estávamos eu. O pastor Agenor. A pastora Maria Garcia. O pastor Edilson Pina. O pastor Fernando Camargo. Uma época muito boa, meus irmãos. Uma época maravilhosa. Onde aprendemos muito ali. Devo muito a Deus, ao Espírito Santo, através daquela igreja tão linda. Aquela igreja que ficou nos nossos corações até hoje. E eu aprendi muito com o avivamento ali. Junto com a pastora Maria Garcia, a mulher de Deus. Então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Onde há avivamento, há perigos. O inimigo tenta boicotar, atrapalhar. Mas se nós continuarmos na humildade, na simplicidade, Deus com certeza vai operar muito, muito, muito. Cada vez mais. Porque este é o propósito de Deus. Este é o desejo de Deus para mim e para você. Em nome de Jesus Cristo.